E com vocês, ele, o Renato Garcia! Pessoal, 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 por favor, isso aí, vou fazer um show pra vocês agora. Pessoal? Nossa, que vergonha, velho! Renato Garcia com vocês, o Grande Show 3. Mesmo que você não caia na minha mão, Música pra cima! Mesmo que você conheceu outro cara na fila de um banco, Um tá de um jovem pano, Assim, sem graça, Mesmo que vocês fiquem sem graça, Calma, calma, ei, 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 ei! Persegui, 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 pera, Só me saiu, tá, é, 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 É, são mil baianos, não gostaram do meu show. Acho que não gostaram muito, mano. Oi, o que é isso aí, ó? Vocês são tudo mal agradecido, rapaz. Eu vou estar desesperando. A boca de 09. Nossa, vamos sair daqui, Bruno. Corre, corre, corre. Tá, porra, minha, nossa. Fala, galera, Renato, na área. Beleza, seja bem. Isso aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma loucura, Bruno. O que você vai plantar hoje, mano? Você sabe que eu sou bem ciumento com meus carros novos. Ah, isso eu sei. Não, eu sou. E recentemente, galera, eu comprei uma BMW i8. É um carro raro. Sim. Relíquia. Tem 14 no Brasil só. 14. 14 no Brasil. É, porra. E hoje eu vou deixar os novos visitantes tocar o carro, mano. Você sabe que um deles é o Boto, né? Eu sei. Mas eu vou deixar, mano. Eu creio que eu... Dá um voto de confiança. É, eu tenho que dar um voto de confiança. Sim, sim. E é um carro muito exclusivo. Eu acho que poucos têm oportunidade de poder pilotar um. E se eu puder proporcionar esses meus amigos... Momento inesquecível. Tô feliz. Sim. Mas eu tô com medo. Tô com muito medo. Mas se eles se fizer gracinha, eles vão bater. É um carro muito alívio. Mano, é um carro que não aceita brincadeira, tá ligado? É um carro brabo. Então vamos desligar aqui as caixas. Deixa eu ver se eles estão trabalhando nós aqui. E bora começar. Entra aí, pai. Vai, pai. Entra aí. E bora, meu filho. Tá pinto. Fechar as portas. Rapaziada, tamo aqui no carro. E aí? A porta ou não é a porta? É louco, garota. Dá pra ficar na barriga ou não? Bora. Ai, caralho, cê é louco, cê é louco, cê é louco, mano. Cara, pô. A gelão já deve dar um momento, né? Não, miado, tá mó gelo, miado. Cê é louco, que é, caralho? Cara, não chega. Ah, porra, mano. Cê viu? Eu falo, mano, o carro assusta, mano. O carro porceleto, o carro assusta. Parça, o bagulho é muito forte, mano. É, mano. Hoje o Bruno Barra vai andar o Boto. Nossa, esse cara vai curtir. O Jorge, o Cauê. Vocês vão pilotar o bagulho, hein, mano? Mano, é muito forte isso aí, parça. Bicho, cadê os caras agora aqui? Olha aí, rapaziada. Não aguenta esses bagulhos, não, miado. Sei lá, cê é uma muda moda. Pô, louco, ó, segura. Cê é louco, mano. Que foda, parça. Cê é louco, rapaziada. Então, mano, a galera vai tá colando lá na Rua do Grau e... Sim, bora. E bora ver como que vai ser isso aqui, mano. Rapaziada, chegamos aqui na Rua do Grau. O meu I-8 tá logo ali. Ó, tem que eu fazer um problema com meus amigos aqui. Chega aí. Eu deixei todos vocês andar. Os amigos mais próximos, assim, tal, que têm responsabilidade. É, né? Enfim. Eu vou deixar hoje os novos visitantes andar no meu I-8, mano. Cê é tão louco. Cê acha que tá fazendo merda, cagada? Não, mano. Não. Na moral, sabe o que eu acho que cê tá fazendo? Eu acho que não vai caber. Uma coisa normal. Sabe por quê? Eles vão ter mais cuidado que a gente. Que é tipo muito parceiro. Porque a gente vai colocar um pouco ali dentro. É que eu acho assim, é um carro exclusivo. Tem 14 no Brasil. Mano, a única oportunidade é essa do cara andar no carro. Então, mano, vou deixar o cara andar, fazer um story. Ele o boto. Como é que o boto vem? Ah, mano, acho que o boto vem. Seu cabo. Você tem preconceitos? Nossa. Seu cabo? Ele é grande, né? Ele também é. Tem preconceito, ele é grande, né? Ele só tem... É, enfim. Vamos ver o... Ó, Palmito, vem aqui. Galera, esse aqui é o pessoal que veio lá em casa. Estão ficando uns dias lá em casa. Os novos visitantes. Cauê veio lá de São Paulo. Aqui é engraçado. Tem youtuber, tem piloto. E tem budindim. Tem cantor. Cantor. O youtuber Mirim. O youtuber Mirim. Tem tudo. E o boto. Só visitantes em casa. E é o seguinte, mano. Sabemos que o meu carro I8 ali... Tem uma bomba aqui na frente, sinto muito, mas... Fica bem. É um carro exclusivo. Você tá ligado. Quem daqui já pilotou um I8? Eu já. Você já? Já. O teu já tá fora do vídeo. Eu também. Não, eu não, eu não. É, não é um simulador do piloto. Ah, simulador não vale. Não, mas é uma coisa. É um carro exótico. Tem um quanto no Brasil? Uns 14. Sala que a lenda diz que tem 14. Eu acho que tem um pouco mais. É. Mas é um carro muito exclusivo, tá ligado? E hoje eu vou deixar vocês pilotar um I8, mano. Primeiro! É a bateria. É cheia, né? Isso não estraga. Mano, aí que tá. Eu acho que vocês vão se surpreender. Porque tem um preconceito. Eu fiquei sabendo que é motor de dentista. Você vai ser o primeiro, mano. Você vai ser o primeiro. Eu sabia que ele ia fazer isso. Mano, eu acho que vocês vão se surpreender. Quando vocês olham Duracell assim e falam que não dá nada... Duracell. Chega aí perto do carro. Vocês vão se surpreender porque é um carro que eu não dei nada. Mas o Cauê veio comigo e falei, Cauê, o bagulho voa abaixo ou não voa? Tá lá, o bagulho voa. O bagulho voa abaixo, meu parceiro. Mano, é insano. Lembrem que ele não tá full power, tá, galera? Ou seja, ele não tá... Ele tá sem bateria. Quase acabando a bateria, 10%. Esqueci de carregar, mano. Mas mesmo assim, tá fortão, mano. Tá da hora. Brunão, então você vai ser o primeiro. Carrega na tomada, velho? Na tomada, velho. Na tomada. E ele é motor combustão. Ele tem um motor elétrico aqui na frente. E lá atrás, o motor 3 cilindros turbo. Mas juntando os dois com um carro extremamente leve, dá uma grande potência. E questão de performance, ele tem 3,5 de ângulo. E na diagonal, ele manda tipo 2,5. Vocês sabem essas coisas que eu tô falando. Caralho, eu tô muito salpiro, mano. Tá louco? Então bora que o Bruno Barros é o primeiro a pilotar, mano. Ô, Brunão, então vai lá. Você é o primeiro a entrar. Pra entrar, deixa eu dar dica. Eu vejo todo mundo se matando aqui, e a porta bate aqui, e não vai. Ah, que eu sei entrar aqui. Vamos ver. Aí. Tecnicamente, galera, vocês vêm aqui com a bunda. Ah, não, não. Vocês caem de bunda. Pode deixar. Você vai ficar por último, tá bom? Por quê? Não, aqui. Tá com medo de eu quebrar o carro? Não, não, chama aí. Não, não, não. É que o Bruno falou em off pra mim, deixaria você em último. É perigoso, se o boto entrar e o boto perder, tá garantido o carro, mano. Olha, esse revente de boca de sino, cara, é um... Ó, então bora lá. Deixa eu causar o banco. Brunão, o Brunão, eu sei que o Brunão, ele já pilotou esse carro antes. E, Brunão, tem mais lugar aqui atrás. Dá pra ele ir atrás? Mano, acho que não vai caber. Ele é espreguiçado assim, de lado? Então, mano. Não vai dar, boto, eu tentei. Mano, fecha a porta aí. O Brunão... O Brunão já pilotou esse carro antes. Então ele já tem uma certa experiência com esse carro. Você conhece um pouco dele? Como que é? Ah, eu sei que é híbrido, né? É híbrido. Combustão, elétrico e tal. Mano, você fala que você já tá ligado. Mentira. Já tá. Cuidado. De barulho. Aperta aqui e dá D. Tá ligado? Mentira, mano. Pode dar D. Ô, eu liguei três vezes achando que tava desligado, mano. Tava ligado já. Que absurdo. Ele não faz barulho nenhum, mano. Dá pra ir pegar a GoPro aqui e já vamos começar a volta. Vai, Bruno. Dá pra mudar os modos aqui, não? Mano, bota aqui no Sport aqui, ó. O Sport só você vira pro lado. Olha lá. Ah, aí já ligou. Agora eu ia assistir. Caraca, mano. Então cuidado que só tem dois dois aqui na rua, hein, mano. Pois é, mano. Mano, agora é a vez do Bruno. Pô, mas a visão do carro é muito louca, mano. Muito, sabe assim, eu botei um sulfio muito e tá bom. Ô, 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 ô. É, que isso, mano? Mano, até eu fui pra trás, mano. Caraca. Até eu fui pra trás. Eu não lembrava que esse carro era assim, forte, mano. É, é forte pra caralho, mano. Olha. Velho, é muito louco. Paguei um pau agora. Eu falei. Vai, um farol, um farol aí que não sei. Aí, aí, melhorou um pouco. E eu paguei um pau agora, mano. Pagou? Cara, porque eu achei que, tipo, ia ser muito broxante. Vai, 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 tá ligado. Opa, 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 opa. Já ia fazer drift. Aí, puxa. Olha esse cara ali. Caralho. Cuidado, tem um mato ali no meio. Tô ligado. E esses caras meio doidos. Acho que eles não tão vendo nós. Buzinei. Olha o segundo, olha o terceiro. Vai, olha isso. Meu Deus. E aí? Mano, ó, agora... Não, você era o cara que tava zoando o carro. Eu era o que mais tava com preconceito, velho. Eu também tava quando eu comprei. Cara, que animal. Você tava com preconceitão, né, mano? Eu achei que ia ser muito broxante. Eu achei que ia ser tipo Veloster, tá ligado? Tipo, meio palha, assim. Tipo, um visual bem agressivo, bonito. Ai, que os vidros. Ah, aqui é boleia. Mano. Tipo, um visual bonito, mas um carro não tão empolgante, tá ligado? Sim. Mas eu quebrei a cara, mano. Olha isso. Olha isso, mano. O bagulho gruda no banco. A troca de marcha é muito rápida, velho. É, mano. Você não sente aquele lá, aquela trocada e aquela falhada. É sequencial o bagulho, tá ligado? Cara, eu acho que a galera tem muito preconceito com esse carro. Eu tinha, mano. Galera fala esse carro, mano. Eu acho que é por isso que não vendeu tanto no Brasil. Pode ser, mano. Esse carro. Pode ser. Esse carro é lindo. Eu acho que é questão de não ter um motorzão, tipo, barulhinho. É, tipo, a galera só quer saber V8, V6, V2. É, é massa, tá ligado? Mas é um carro, mano, que galera, sério, quem anda na I8, acho que o bagulho é fraco, não é. Ô, anda mais que Porsche, viado. Sério mesmo? Ah, anda, mano. Depende do Porsche. Cara, animal, mano. Gostou mesmo? Mano, volta rápido, mas, mano, fica disponível pra você fazer conteúdo com ele, fazer o que quiser, tá ligado? Eu senti falta do freio de mão aqui pra nós já dar um velho. E os meninos tem que andar, eu tô com medo. Quem que eu tenho que tomar cuidado ali? O Boto. Mas ele vai andar devagarinho. Ele é um cara, ele é ruim, mas ao mesmo tempo ele tem ciência da incapacidade dele. Mas, cara, animal. Qual deve ser o próximo aqui, o Jorge? O Jorge também vai mandar bem. Pega o Maiozinho pra ficar um pouco mais engraçado. O Jorge é piloto, mano. Chama o Boto, mano. Você já... Já, já, eu acho que vim. Não, acho que antes eu vou chamar o Cauê, mano. Hoje até fica aqui. Vem, Cauê! Vou chamar o Cauê. Vem brilhar mais com a corrente aqui. Como é que abre aqui agora? Mano, aqui, ó. Você vem aqui, coloca a mão aqui e o dedão aqui, ó. Muito louco. Valeu, mano. Ó, animal o rolê. É bom, né? É forte. Cuidado, mano. Quero ver, quero ver. Vamos ver se eu vou entrar certo aqui. Nossa, cara. Calma aí, você dirige, né, mano? Pelo amor de Deus. Puta, pior que eu não dirijo a família. Só pilotei carrinho de rolê, mano. Mano, pelo amor de Deus. Olha onde aparece a velocidade do bagulho. É, ele tem um bagulho de velocidade. Deixa eu colocar a ré pra você. Pé no freio aí, viado. Tô ligado. Nem parece que ligou. É, agora vai dando ré aí, mano. O cungro parece que tá lá na frente, né, viado? Lá, ó. É, mano. Dá ré aí. Pra onde vai? Pra onde vai? Vira assim, certo tudo. Vamos olhar aqui a câmera. Tem câmera de segundas pra vim de boa. Mano, você vai se assustar com esse carro, mano. Como é que vai mandar ele aqui? Aí você puxa tudo pra trás aí. Vamos ver. Foi, foi. Beleza, agora tá no elétrico. Tá andando no elétricozinho ali. Ele deu uma carregada na bateria. Porque quando ele anda e freia, ele carrega. Mano, onde é isso? Mano, e aí? Que louco, mano. Olha esse carro, pô. Nave? Nave? Eu quero que você dá uma puxadinha lá na frente, hein. É, acelera aí na direita. Dá um puxinho só pra lá ver. Só ali. Ele é só no elétrico. Aí você para ali no comecinho da retinha. Mano, nunca, nunca pelo tamanho 8? Pelo tamanho 8 na vida. Mas já chegou a ver uma de perto aí, São Paulo. Moro de São Paulo, né? Ah, já vi na de perto, mano. Ó, negro. Então, ó, agora eu vou botar o modo esporte. Ó, então vai. Dá um puxadão mesmo, vai. Ah, freia daí. Cuidado, tem um patão aqui no meio aqui. Vai, acelera, Pim, vai. Olha, mano. Dá, não dá, não dá. Não tem o medo, cuzão. Eu tenho muito medo dessa puxadinha. É forte ou não é, mano? É forte, viado. Mano, ele não acelerou 30% do carro, mano. É que também se isso filme que tá preto pra pega, né, mano? Volta, volta aqui, né? Isso, dá a volta aí. E aí, o negro? Muito foda, mano. Ó, o Jetta. Sai daí, Jetta. Sai daí, mano. Sai daí. Dá um puxinho, de leves. Cadê? Pode pôr no esporte? É, joga pra cá aí, ó. Mano, eu juro, juro que o Valkyro parece que vai decolar, Fumir. Não, se tá na subida, voa. É abrir a porta e... É, mano, é estranho pra caralho, mano. É que tá já... Mano, já tá escurecendo, galera. Ai, eu tô com medo. É perigoso. Mano, eu tenho muito medo. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Sei louco. Mano, é uma voltinha assim, de criança. Depois, se os caras quiserem dar um rolê na rua, mano. Não, mas você é louco, mano. Não tem coragem, não? Ah, é que é foda, né, mano? Vai que não é batido. Se é louco, se acontece alguma coisa com esse carro aqui, eu vou ter que fazer o quê? Vender um órgão? Esse caráxido, cara. Mano, é que escureceu muito rápido, mano. Eu vou tentar ainda todo mundo andar. É que eu botei esse novo seu filme aqui, vou dar o preço. Esse filme tá preto. Mas não dá pra ver de fora? Não, nada. Não dá pra ver nada, mano. Família. Desplicado. Tem maldade, muito foda. Gostou mesmo? Muito foda. O interior dele também, meu Deus, mano. Agora eu vou chamar um piloto, mano. Vou chamar o Jorge. Agora eu vou tomar bem, mano. Agora ferrou. Curtiu mesmo, nego? Da hora. O que você achou? Tinha um preconceito com o carro? Mano, na verdade, tipo, eu sempre vi, eu já vi de perto, eu já vi na internet, mas, mano, nem imaginava que ele era tão forte assim esse carro, parça. É diferente, né, mano? É louco. E por ser elétrico, o pessoal, realmente. É, não, eu dou a céu, né, mano? Vai ser maldade, tem como nosso carro aqui é mais forte. Cê é louco. Jorge! Cê é o próximo, Jorge. Vem! Vem, agora o piloto. Ô, Renan. Oi. Os meninos, tô gostando ou não? Tão, mano. Ah, não tem como gostar de carro. Tô meio com medo aqui, mano, mãe. Cê tá indo, agora que eu tô vendo que cê tá indo na garuba aí, né? É, eu deixei os caras. Cê é doido, os caras de dividir tudo maluco, tá? Ah, não, mãe. Como é que entra aqui? Tem que primeiro botar. De costa, de costa, de costa. Tem que emagrecer. Nossa. Jorge dos... Ah, entrou lisinho, cara. Depois que passou, cabeça vai com tudo. Nossa, tá doido? Acho que não, né? Não, não. Tô dando oportunidade. Não, pro Jorge eu confio. O Jorge e o Bruno, eu confesso que eu fico mesmo. Renan, tu sabe que eu participei de um evento uma vez da BMW e eu andei com esse carro num evento de... O que que cê achou quando cê andou? Eu gostei bastante, cara. Pô, ele tem um negócio que, tipo, quando tu anda só no elétrico, tem a caixa de som, não fica o barulho do motor? Fica, fica, fica. Passa, né? Tá aí agora, pra ligar o bicho aqui. Oi, tá ligado já. O meu é futurístico mesmo o negócio? E aperta esse botão aqui pra ré. Que coisa linda, mano. Mano, agora o Jorge que vai dar um toque. Quem que eu devo ter medo ali de deixar andar, nego? De sincero. O Boto? Boto. Por quê? O braço dele é curto, parece. Pode ir mais, pode ir mais, né? Tá todo mundo falando pra mim tomar cuidado com o Boto, mas tô preocupado com o Boto. É, o Boto ele é meio braço curto, cara. É, então, nego, bota o modo esporte pra você, pros caras eu não vou virar, não. Quer botar luz alta aí, que tá bem, se o filme aí é... Aí, já melhorou. Agora ele tá no elétrico ou tá no... Já tá nos dois, mano. Tá no modo esporte, tá o modo demo ali. Ele tá meio sem bateria, mas mesmo assim, ele tá puxando bem hoje. Tem essa, quando ele tá mais bateria, ele anda mais. Imagina, ele tem um driftão aqui, não faz. É, não faz. Cuidado que lá no meio tem uma árvore, mas dá pra puxar aqui, puxa aí. Tem uma árvore aqui no meio. Aí, tem uma árvore aqui no... Aí, pode puxar de novo, vai. E aí, Jorge? Renato, eu percebi que tu freiasse aí antes que eu. Não, eu tô aqui, ó. Mano, eu tô com muito medo, mano. Tipo, é que... É tipo assim, você cria um laço afetivo com o carro, é ou não é? É, acho que qualquer um é assim, mano. Mas o que você achou? Cara, achei animal, cara. É igual o que você andou, é a mesma força? Não, é o mesmo que eu andei porque era o carro da fábrica que a gente andou, né? Não é a gente. Mas você lembra que ele era forte assim? Era forte, cara. Então você já não tinha muito preconceito? Nada, não. Eu achei animal esse carro. Ele é todo futurístico, além de ser esportivo, né? Aí. Agora não foi no esporte. Ah? Agora foi. O que eu ia fazer? Os caras já foram pilotos da... Não sei se foi tipo piloto do teste da BMW também, né? Foi, foi. Seu JJ. Eu, JJ. O JJ, inclusive, andou com um também, ele ficou andando desse jeito. Sério, mano? Ah, então os caras já conhecem o carro, tá ligado? Mas o Bruno, ele não lembrava o carro era tão forte assim. Ele falou que ele foi... Quando ele foi andar, ele não podia acelerar tanto, né? E ele é bom de clube também, né? É, ele é grudado no chão, né, mano? Ele é grudadão no chão, mano. Eu achei, pelo menos. Aí, o Jorge fazendo curva. Ai, meu Deus, eu tô correndo de medo. O Jorge ainda vai fazer o carro pra curva. Jorge! Caramba. Onde você tá indo, Beto? Mano, dá muito medo, mano. Dá muito medo mesmo, Beto. Não sei por quê, mano. Calma, cara. Eu tô com o piloto. Ah, fica tranquilo. Ai, Jorge, eu tô com medo, mano. Sabe como você tem medo da falha mecânica, tá ligado? Não, cara. Isso aqui é, tá louco. Isso aqui é um carro alemão, né? É alemão? É alemão BMW, né? Não sei. É americano, não? Não, é alemão, cara. BMW. Ah, é? É seguro? É muito aí. O Jorge gostou, fi. Mas já deixa o carro de frente, que eu acho que agora é o Boto, mano. É o Boto, é. Tô fudido, viado. Vou dar um susto nele. Vou dar um susto nele, ali. Como? Ali, 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 ali. Ó, Boto, tá aí na frente. Bem barbinho, né, Jorge? Chiba Segal. Boto, agora é você, viado. Eu vou deixar de frente pra facilitar a tua vida. Eu era o último. Você é o último, mano. Eu? Você é o último. Não, eu deixo o Boto por último. Eu acho que deixo o Boto por último. Tu vai, o Steel vai andar? Eu, é ruim? Não tem carteira? Não, ele tem carteira. Ah. O problema é que ele vai enxergar. Ele vai enxergar por uma pista aqui, cara. Então, deixa o Steel. Vem aqui, Steel. Vem cá, Steel. Vem do teu lado e eu vou ouvindo, tá? Amigo, né? Amigo. Fala, Steel. Oi, Steel. Vai ser o seu, então. Hã? Vai, Steel. É o Steel. É o Steel, vai. É o Steel. Eu tenho certeza que ele vê três pistas, velho. Não valeu, mas... Ele sabe, ó. Conta aí. Mano, eu vou deixar o Boto por último, porque tá todo mundo me avisando, mano. Então, eu vou tomar cuidado. Mas, eu acho que o Boto vai mandar bem, tá ligado? O Steel. O Steel. Foi o Boto. O Steel. 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 Tá nervoso, tá? Tá nervoso? Tu que é? O máximo de carro que eu andei foi tipo um Clio. Um tipo? Mano, então pega leve. Não, não. Já andei de BM convencível. Eu lembrei agora. Ah, é verdade. Não, pega leve. Pega leve. Vai ver com o bagulho. Fecha as portas. Fechei pra mim, Jor. Aí. Boto cinto. Caralho. Ô, Renato. Hã? Por isso que eu avisei, tá? Não fechou a porta, mano. Você deu o cinto, mano? Tá lá no fundo, lá. Obrigado, Jorge. Nossa, se eu tô comendo. Tá, tá muito nervoso? Vai de boa, né? Eu tô nervoso. Não precisa acelerar. Não precisa acelerar. Não, não precisa. Não, não deve. Tipo assim, eu nunca dirigi um carro, tá ligado assim, entendeu? Não, você vai apertar o pé com... É verdade, não. Bela, olha, viada. Olha, mano. Vai, né? Posso aí, tá ligado, Jor? Tá ligado? Pô, que legal. Aparece a velocidade no vidro, né? Aí. Bota a luz alta aí, porque... Onde é que é? É pra frente, assim, ó. Isso. Vai, Nego. O chico vai bem de boa, ele tá meio com medo. Ah, eu já dirigi carro BMW, assim, conversível, automático, mas... Pô, eu tô tendo uma i8, né, mano? É, hoje, mano, é porque o carro é forte. Eu vou deixar ele depois dar uma acelerada. Aí você tem que me escutar lá em cima, porque lá em cima tem vários buracos e uma árvore no meio da pista, tá? Aí quando tu tá freia, freia, tá ligado? Vou aqui, né? Isso. Pode ir reto aqui. Pode ir tranquilo. Mano, devo tomar cuidado com o boto mesmo? Cara, o boto, ele é assim, ó... Eu tô com medo, mano. Eu tô com muito medo. E não sei se ele vai entrar aqui, tá? Não, ele vai, mano. Eu boto, ele não sabe dirigir carro automático. Ah, mano, fala isso, não. É, ele dirige bem pouco, sabe? Tipo assim, ele pega a caminhonete... Para aqui. Pode parar? Pode parar. Ó, botei o modo... Caralho, fica vermelho ali. Acelera agora, quando eu falar freia, freia. Vai, vai, acelera tudo. Ô, meu Deus do céu. Tudo, matei reto, matei reto. Caralho, vou segurar, vou segurar. Vai, passa pela árvore ali, ó. O que foi? O carro é muito forte, mano. Acelera de novo? Vai, vai, um pouquinho, vai. Vai. Pisa? Caralho, meu Deus do céu. Mano. Nem pisou ainda, mano. Nem pisou. Mas sabe o que eu achei muito interessante, mano? A força G do carro, velho. Ele gruda no banco, né? Ele gruda no banco legal, tá ligado? A força G do carro é muito, tipo, forte, tá ligado? Ele gruda assim no banco, né? A gente joga pra trás, assim, tipo, modo de contínuo. É, mano, é. Da hora. Agora ele tá no azulzinho, é normal? Isso, agora ele tá no normal. Vai de boa, então. Vamos passar até a árvore ali pra ir de boa. Pode dar uma aceleradinha. Ele funciona também. Showtime de boa, tá tranquilo, e aí? Mas o carro, a bateria é duração. Nada, assim, ó. Não dá pra ouvir nada, parece que o carro tá desligado. Eu acho que o erro do carro é esse, mano. Tipo assim, ó, vou ser bem sério pra ti. Eu nunca andei num carro assim, tá ligado? Esse é o primeiro carro, como é que fala? É híbrido que se fala? Isso. Híbrido que eu tô andando, tá ligado? Nunca andei. Aham. Sempre carro com motor, aquelas coisas aradas todas. O carro é nave, mano. Tá, pico, você tá andando nos carros aí, vai. Eu achei da hora, mano. Parabéns, ô meu Deus, buraco. É. Achei muito forte. Agora vamos lá no boto, galera. Tô com medo. Aí tu tem que se preocupar, velho. Tô com medo, mano. Eu vou até tirar o cinto aqui, porque eu vou abrir a porta. Vamos ver se o boto, os caras tão falando que não vai conseguir. Eu acho que ele não entra aqui não, Renato. Ele, sabe que me preocupa mais? Com ele, é o único que escureceu, agora tá de noite, galera. Comecei o vídeo de tarde, mano. Já desnoticeu, o tempo é muito louco aqui. E ele vai andar no escuro também. É. Sabe que além de ele tá ouvindo não entrar no carro, que os caras ficam zoando ele, dizem que ele é ruim de braço, mano. Isso é verdade. Carro automático, ele é horrível. Puta que pariu. Mas vai dar certo, entendeu? Tu vai auxiliando ele aqui. Não tem um freio no teu pé aí? Não tem, mano. Por mais que eu freio aqui, não tem, infelizmente. Eu já vou meio que deixar viradinho já pra ele. É, já deixa pra ele. Pra ele não... Ah, eu tô com medo, mano. É o boto, viado. O que você achou do carro, mano? Sério? Mano, assim, ó. De coração mesmo. Carro filé. O preconceito tem. Existe, né? É, porque não tem aqui. Tá ligado? Aham. Você, carro filé, eu nunca andei. Nunca andei. Já tá desligado? Já. Boto. Próximo, cara de novo. Os caras falaram que você é braço, mano. É verdade, mano. Eu sou amigo, entendeu? Tava todo mundo contra você, mano. É mesmo? É. Honra, Jorge. Eu não falei nada. Eu não tava. Eu não tava. Não falei nada. É, isso aí. Bateu a cabeça? Ei, mas você também é ruim de... Arruma o banco ali, você puxa o banco pra trás aí na elétrica. Esse brancelho aí só me lasca, velho. Mano, Boto, pelo amor de Deus, mano. Tá, eu posso entrar do jeito que eu quero, não posso? Não, não. Eu não vou conseguir entrar do jeito que vocês entram. Não. Deixa eu ter o chinelo. Eu tô com o pé limpo. Nossa, o chinelo novo que eu dei por aí. Eu tô com o pé limpo. Vai, Boto. Vai levar você pro mato, bota? Boto do céu. Nossa senhora. Não vai, Boto? Não vai, Boto? Não vai, Boto? Não vai que vai. Segura aqui. Oi, Jorge. Falei que ia dar. Obrigado, Jorge. E nada? Caraca. Mano, eu quero ver pra ele sair, velho. Caraca, viada. Que é essa arma espacial, mano? Agora é o seu. Ah, eu tô com medo, viada. Eu tô sozinho, entendeu? Ainda bem que o patrão se responsabiliza, né? Quem que é o patrão? Você, Vi. Eu não. Sai fora. Ei, ajusta o banco aí, ó. É elétrico. Agora é, mano. Ô, o Boto entrou no carro, viado. Conseguiu? Conseguiu, mano. Vai ter vindo fazer uma adaptação? Não, não. Que susto, mano. É um pintinho e subiu aqui, ó. Então bora, mano. Bora. Com medo. Muito medo. Bora entrar. O que aconteceu, viado? Ô, Boto, você errou também, mano. Você sabe dirigir carro automático, mano? Primeira vez. Ô, eu tô fodido, viado. Aê. Deu? Fechou. Vai, fecha a porta aí. Cara, olha lá. Cara, eu queria que meu pai me visse agora. Quer? Você quer que arrumasse o volante? Pro seu ou tá bom? Tá bom assim, eu gosto dele meio torto. Fecha a porta. É puxar, né? Beleza. Boto, pé no freio. Qual que é o freio? Ô. Quando eu falei esse puxinho, ele foi e pisou o pé esquerdo no freio e eu entrei em choque, viado. Sério? Eu entrei em choque. Eu já fiz certinho, viado. É. Então eu vou ligar o carro aqui pra eles aqui. E o carro agora está ligado. Acelerou, acelerou. Bota já luz... Ah, já tá luz alta. Olha, pessoal. Ô, Renato, tem segura pra eu saber. Não, não. Que meia milha. Cara. Então vamos lá, né, gente? Mano. Ai, bota... Calma, mano. Calma. Meu Deus do céu, velho. Aqui tem que dar sinal? Não, não precisa. Tá escuro. Tá escuro, mano. Ele pegou logo de noite, mano. Eu vou dar outra volta com você, Didi. Eu vou liberar o carro. Correr. Carro da hora, viado. Parece que tá no chão, né, mano? Não parece que tá no chão. Cara, não parece que ele tá desligado. Tá ligado? Parece que ele tá desligado. Vai lá na rua e diz, mano, tá escuro. Então, mano, não dá pra ver nada, galera. Nada. Ele liberou assim, estrupado aqui. Não tem que liberar o carro. Não, não tem que liberar aqui. Correr. Mas olha, cara. Olha o painel desse aí, velho. Parece uma nave espacial. Parece, mano. Parece, mano. É. Cara, que carrão, velho. Agora eu vou botar o motosport. Primeira vez que eu mando num carro desse. Ó, vou botar uma coisa que eu falei pra todo mundo. Ali em cima, como tá escuro, tem uma árvore no meio da rua. Quando eu falar freia, freia. Hã? Quando eu falar freia, freia. Ó, botei o motosport. Acelera, filho. Acelera tudo. Acelera tudo. E... Aí. O que você achou, velho? É doido, cachoeira. Cara, que carrão, viado. Depois da árvore pode acelerar de novo. Quando você não quiser mais, estamos aí. Olha, parabéns, mano. Depois da árvore acelera, mano. Que carrão, velho. Joga a borboleta pra um e bora. Não, não vou jogar a borboleta. Bora, vai. Acelera. Acelera. Vai pra trás do banco, viado. Dá medo, viado. Dá medo. Mano. Cara, que carrão, viado. Meu Deus, velho. Eu nunca andei num carro desse, cara. Primeira vez. O máximo que eu andei, eu acho que é 3.1, alguma coisa. E era o da polícia, então. Mentira, mentira, mentira. Ô, rei, que carrão, hein? Deixa que carregue. Gostou mesmo? Dá ré aí. Meu Deus, mano. Cara, que carrão, velho. Cara, é a primeira vez que eu ando num carro desse, velho. E você viu que ele não tem barulho, né, mano? Ele é muito chique, né, mano? Ele é muito chique porque... Aí. Ele é muito chique porque... Tipo, pô, a porta dele, o design dele é muito irado, mano. É diferente, né? Não, e ele é elétrico, né? E, mano, os caras te subestimou, mano. Sério? Tipo... Não, os caras é bandinho. É, mano. Eles acham... Pode ir, pode ir. Eu vou te dizer um negócio. O meu vô era piloto. Aham. Eu não queria falar pra você. Meu vô era piloto, né? Ele correndo a Stock Car. Aham. Então, daí eu sei, meu, eu tenho já na veia o sangue, entendeu? O Bruno duvida, mas ele me chamou pra equipe dele por causa disso. Eu já sei, só que eu falei, não, agora eu vou morar em Londrina. Vem atrás, você viu? Aham. Me ama. Mas sabia que me abalou, Rê? Aham. Porque eu tenho uma filha lá, e junta daí, filha, amigo, família. Mano, vai pro Porto Rico, mano. Ah, e vamos se divertir, né, cara? Quanto você vai dar um... Ah, vamos mais um pouquinho. Cuidado com o carro, velho, só. Meu Deus do céu, hein? Cara, é muito tesão esse carro, miado. Cara... Tá escuro, mano. É que, infelizinho, ele pegou no escuro, não dá pra curtir o carro 100%, mas dá pra dar uma cidadinha até. Vai, dá pra... Vai, vai. Até ali. Vai. Olha, gruda, né, mano? Gruda. O cara vai pra trás do banco. É a força G, né, mano? É, você não tem ideia. O cara vai pra trás, pessoal. O cara vai pra trás. Ô, Rê, tu não levou pra Pauliara ainda, né? Não, eu vou ainda, eu vou ainda com ele. Tem que tirar a fotinha lá no morro, né, mano? Tem que ter, né, mano? Tem que ter esse carro, galera. Ah, cara, tipo assim, eu queria que todo mundo tivesse oportunidade de andar um carro desse, tá ligado? Eu acho que todo mundo merece, cara. É a minha primeira vez num carro elétrico e num carro design assim. Num carro híbrido. Híbrido. É. Pô, muito top, mano. Muito top mesmo. Parabéns, cara. 14, tem 14 no... Parabéns, né, mano? 14 no Brasil, você tá andando num... Você é louco? 14 no Brasil, cara. E tem peça, se dá problema. Ah, acho que não, né? Então vamos guardar. É, acho que não tem peça, não. O cara, mas... Só que ele é o segundo mais novo do Brasil, mano. Sério? Menos rodado, tá ligado? Cara, é top demais esse carro, mano. Olha lá, tem 8 mil cams rodados só. Muito novo, mano. Olha, como tá escuro, né? É, olha isso, mano. Pessoal, tá muito escuro, cara. Então não dá pra ficar coisando muito. Então para ele ali e vamos ver como que você vai sair do carro agora, mano. Esse é o problema, mano. Não é da mão. Para lá perto, lá. Parabéns, Rê. Você merece, mano. Gostou? Pra parar... Moleque zica. Cara, que carrão, velho. Olha isso aqui. Só posso olhar aqui mesmo, porque eu nunca entrei. Pode, pode olhar. Aí o cara não conhece, né, cara? Isso aqui é digital? Se eu botar o dedo rola? Mano, pior que não. Eu achei que era, mas não é não, mano. Ele mexe aqui, esse mouse aqui, olha lá, tá vendo? Sim. Eu tô com o pé no freio, qualquer coisa. Eu achei que coisava aqui, ó. Mas mesmo assim é legal. Gostou, Bruno? Vai assustar tua mãe, Bruno. Fulgado. Gostou? Claro. Não bateu? Graças a Deus, não. Pô, só pra mim saber. Ah, tô indo aí, tô indo aí. Olha essa traseira de trás. Olha aqui, viado. Nossa, a traseira assim é muito louca, mano. É melhor... A gente deve... É, tá desligado, Rê. Só pra você saber. Tá. Pode tirar o pé do freio. Abre aqui. É, vai ser o bater no carro desse. Dá a mão pra ele aí, Bruno. Deixa o freio de mão aqui. Não, pode soltar, pode vir. Primeiro pezinho. Ei, tu percebeu que o carro ligou o motor uma hora que o Bolt saiu? Nossa. Caralho. Top teu carro. Uma semana eu emagreci 10 quilos. Ah, não. Ah, não. 5 um carro desse eu emagreci. Olha, cara. Parabéns. Gostou o que você achou da força dele? Isso é louco, né, cara? Ele puxa o cara pra trás. Tu viu? Eu vi. Nossa, tá com o ônibus bagunçado. É da força dele. Eu vi que o carro, a hora que saiu daqui, ligou o motor. O cara aqui... Bruno, sinceramente, o que você achou, mano? Agora... Eu gostei. Me surpreendi, velho. Nossa, mano. Eu tirei a chapa que fica assim, pim, pim, pim. Sabe? Eu gostei. Tu acelerou mesmo? Mas cabe gente aqui atrás? É, não tu, né? Gente menos... Mais magrinha. Enfim, mano. Acho que eu deu por nós pra vocês pilotarem. Deu. E se a galera falar mal aí que... Ah, não sei o quê. Eu tô aqui pra provar o contrário. É. Animal, gostei. Carro é rápido. Teria um desses se eu tivesse os pila, né? É, mas... É 2 milhões isso aí? Não, é. É menos, né? É menos, né? É menos, né? É menos só. Mas é animal, cara. Não é 2 milhões, mas tem um poste pra dar de entrada? Não. Não, então não vai dar tua. Ah, se ferrar. Enfim, cara, deixa aí os novos pilotantes andar. Mano, com muito medo. Eu caguei, mas não bateram. Mas eu surpreendi, né? Surpreendeu. Os caras falaram valeu. Não, esse... O tio eu fiquei com mais medo. É? Ah, mas dá pra... Não acaba a cara dele. E o Jorge? O Jorge também. O Jorge, ele quis dar umas curvadas. Mano, esses carros aqui não... Se deram uma falha mecânica. Deus que me perdoe. Tem 14 no Brasil, não tem peças. Tá ligado, né, Bruno? O tio falou que ele tava uma hora que tava 660 km por hora. Não, mentira. Falou assim. Eu falei. Tem o 60 aí duplicou. Ai, que bicho piloto. Não, mas quando eu tenho uma aceleradinha aqui, eu rio. Ô, amor, tá bom. Já aqui, ô, ó. É, eu já fico. Mas por que você tava com mais medo de mim? Não, mas ele botou o pé esquerdo no freio. É, eu não, o tio. É que eu aprendi de autoescola assim, entendeu? Ah, tio, eles ensinam. Ei, ô, fica quieto aí do seu lugar, fala aqui, ô. Ei, amiga, boa noite. Se você gostou, deixe like. Tamo junto, olha nós. E... Uuuui. E... 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 Legenda Adriana Zanotto